Salve, salve! Eu sou o professor Renato Braga, aqui da minha sala de aula virtual, e eu quero conversar com você, que vai prestar o concurso para o IFE Baiano. Nós, da minha sala de aula virtual, montamos um projeto bem estratégico, bem legal, para ajudar você a conquistar a aprovação. Nós estamos em ritmo de comemoração, pois somos o curso que mais aprovou no concurso da Guada Civil Municipal de Salvador. E logo, logo, queremos estar postando outro vídeo dizendo que fomos o curso que mais aprovou no concurso do IFE Baiano. Sabe por quê? Porque quem faz o curso conosco sente que aqui é diferente e que juntos nós somos mais fortes. Hoje, eu quero aproveitar nesse nosso bate-papo e dar três dicas para você, três dicas relacionadas ao concurso de assistente de administração, três dicas relacionadas para quem vai prestar esse concurso para o concurso do IFE Baiano em 2019. Então, preste atenção, porque essas três dicas podem aparecer na sua prova. A primeira dica tem a ver com improbidade administrativa. Você, que é o nosso aluno devidamente matriculado, vai estudar conosco a lei de improbidade administrativa. E você vai perceber que lá na lei de improbidade administrativa, no artigo 23, existem os prazos prescricionais. Ou seja, até quando podemos ajuizar a ação de improbidade administrativa? Já que temos a prescrição. O que nunca prescreve é a ação de ressarcimento aos cofres públicos. A ação de ressarcimento ao erário não prescreve. Mas, a ação de improbidade em si, ela prescreve. E lá no artigo 23, você vai estudar conosco no curso, especialmente gravado para você, você vai estudar conosco que existem prazos prescricionais para que seja movida a ação de improbidade contra o agente público. Entretanto, a lei não prevê qual o prazo de prescrição para que seja movida a ação de improbidade em relação ao particular. Porque você já sabe que o particular pode responder por atos de improbidade desde que exista também um servidor público. Particular não responde por improbidade sem que exista um agente público respondendo. Mas, se tiver agente público, eu posso ter particular também respondendo por improbidade. Só que a lei não descreveu qual o prazo prescricional para este particular, para ser ajuizada a ação de improbidade em relação a este particular. É aqui que o STJ resolveu e que vai despencar nos concursos públicos. O STJ disse que nós aplicamos ao particular o mesmo prazo de prescrição que consta na lei de improbidade para o agente público. Então, o mesmo prazo da prescrição que existe na lei de improbidade para o agente público vai existir para o particular. Vamos, então, à situação concreta. Vamos imaginar que um particular praticou um ato de improbidade junto com o servidor do IF Baiano. E aí, faz como? Neste caso, o prazo de improbidade para o servidor do IF Baiano é esse aqui que está no artigo 23, inciso 2. É o mesmo prazo da pena de prescrição, da pena de demissão. A demissão na lei 8.112 prescreve em 5 anos. Então, a ação de improbidade para o servidor do IF Baiano vai prescrever em 5 anos. E para o particular que praticou o ato junto com ele, o mesmo prazo é o que nos ensina a súmula 634 do Superior Tribunal de Justiça. Ah, não se esqueça de se inscrever agora no nosso canal. Tem que ser agora. E também de dar um like, porque aí sim nós vamos saber que as nossas dicas são importantes para você e de ativar o sininho para que você seja informado dos próximos vídeos que eu vou estar postando. Eu vou continuar dando dicas para você, mas quero convidar você para vir fazer o curso conosco na preparação para o IF Baiano. O nosso curso custa apenas R$ 250,00, diferente dos outros cursinhos que estão cobrando acima de R$ 1.000,00. A nossa luta é muito grande para oferecer um curso de qualidade com valor extremamente acessível. Curso online, onde você pode assistir pelos tablets, pelo computador e também pelo celular. O nosso endereço é o www.minhasaladeaulavirtual.com.br. Vamos agora à próxima dica. A próxima dica diz respeito à lei do processo administrativo na esfera federal. Isto mesmo, esta lei 9784 de 99. A lei 9784 de 99 é uma lei que está no edital do IF Baiano e que você precisa saber o seguinte. Quando você estuda conosco a lei do processo administrativo federal, você vai aprender, durante a nossa aula da lei do processo administrativo, que nós já até liberamos para os nossos alunos, você vai aprender de que existe a convalidação tácita. Ou seja, se um ato administrativo é nulo, se um ato administrativo tem nulidade, mas esse ato é um ato que gera efeitos favoráveis ao administrado, se é um ato que gera efeitos favoráveis ao administrado, é exemplo de um ato de aposentadoria, se não houve má-fé, depois de cinco anos, este ato não pode mais ser anulado. Então, ele se convalida, uma convalidação tácita. Ocorre que essa regra é para a esfera federal. O STJ disse que esta regra também se aplica para os estados e municípios. Então, esta regra, que se não existe na lei do processo administrativo do estado e do município uma regra, vamos aplicar o mesmo prazo de cinco anos para a convalidação tácita em relação a atos que têm ilegalidades, mas que já se passaram cinco anos e são atos que geram efeitos favoráveis aos administrados. Nós vamos aplicar esta regra também para os estados e municípios, se eles não tiverem uma regra específica. Então, é a segunda dica que eu quero compartilhar com você, que está despincando nos concursos públicos. A terceira dica, é lógico, é do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Nós queremos falar exatamente sobre a lei 8.112. Aquele estatuto que eu estou destrinchando todo para vocês. Temos umas oito aulas, pelo menos, só da lei 8.112. Que maravilha, não é mesmo? Quero dizer para vocês que os prazos prescricionais que tem na lei 8.112, os prazos prescricionais que tem na lei 8.112, esses prazos prescricionais, eles começam a ocorrer da data em que a autoridade competente para abrir o procedimento administrativo tomou conhecimento do fato. Então, a partir que a autoridade administrativa competente tomar conhecimento do fato, o prazo prescricional é interrompido. Então, nesse caso, o prazo será interrompido da ciência da autoridade competente para abrir o processo administrativo. Ele vai ser interrompido, ele se inicia com essa ciência, ele se inicia com essa ciência e será interrompido com o primeiro ato de instauração válido. Ou sindicância, ou PAD. Então, a partir do momento que instaurou a sindicância ou o processo disciplinar, a partir daí, nós temos a interrupção do prazo prescricional. E esse prazo de prescrição que começou a contar com a ciência pela autoridade competente, estava contando pela ciência da autoridade competente. E depois, quando instaurou o processo administrativo ou a sindicância, interrompeu o prazo. Então, o prazo foi interrompido. Este prazo volta a correr por inteiro, já que foi interrupção, ele volta do zero o prazo de prescrição após 140 dias da sua interrupção. Então, imagine você que a autoridade tomou ciência hoje de uma falta praticada por um agente público, uma falta que levaria a uma demissão. Então, a partir do momento que essa autoridade competente para instaurar um procedimento administrativo, tomou ciência, o prazo prescricional começou a contar, que no caso da demissão é de cinco anos. Só que aí foi estourado o PAD. Então, aquele prazo que estava correndo, ele vai parar de contar e vai zerar. E aí, depois de 140 dias, ele volta a contar. Isso não está explicado na lei, mas existe a súmula 635 do STJ que detalha essa informação e que está despencando nos concursos públicos. Não adianta imaginar que estudar para o concurso é só ler a apostila. É preciso que a experiência possa fazer a diferença. No nosso curso, você vai ter aulas de toda a matéria de conhecimentos específicos e também de todo o conteúdo da legislação federal. e fora isso, você vai ter aulas de exercícios tanto de conhecimentos específicos quanto de legislação federal. Também vai ter aulas de exercícios de língua portuguesa, de informática e de raciocínio lógico. Informática com o professor Luiz Ubrich, raciocínio lógico com Jadiel Varges, língua portuguesa com Luzana Pedreira. Já na parte de conhecimentos específicos, você vai ter aula comigo, Renato Braga, junto com a professora Esqueciano Guedin e Goldin e outros professores convidados e você vai ter na parte de legislação federal aulas comigo. No total, nós vamos ter a resolução de 600 questões. Vem estudar conosco, eu tenho certeza que nós podemos ajudar você a mudar a sua vida. Juntos, nós somos mais fortes.